E ainda falando em gastos com as crianças, olha só, uma pesquisa revela que os pais gastam mais com as filhas do que com os filhos. Uma diferença que pode chegar a 30%. E Andra tem três meninas em casa. As gêmeas Bianca e Beatriz, de 5 anos, e também a caçula Gabriela, de apenas 2. E as três juntas dão uma baita despesa dentro de casa todo mês. Por volta de R$ 1.500 mensais, com roupa, calçado, acessório para elas, para as meninas. Ah, mais que 30% de saúde. Mais, mais que 30%. Meu cartão fica comprometido todo mês. As meninas têm vestidos, acessórios e tantas roupas que já invadiram até o armário do Gustavo. Aliás, com ele o gasto é bem menor. O menino é meio desencanado, então uma bermuda jeans que você coloca, varia a camiseta, pronto, ele está arrumado. Agora a menina não, ela já tem sempre o lugar, tem que ter uma roupa diferente. Essa realidade é a mesma da Priscila. Ela é empreendedora e com três filhas em casa. No final do mês não acaba sobrando muito para ela, não. Em torno de 70% do que eu consigo empreender vão para comprar tudo o que elas precisam. Até mesmo pagar a escola, o que pede na escola, um sapato novo. Porque quando você compra para uma, geralmente você tem que comprar para as outras duas. Porque sempre tem aquela disputa, né? Minha irmã tem uma roupa nova e eu não. Então você acaba comprando para as três. Além de sapatos e acessórios, a mãe conta que o principal pedido das filhas acaba sendo o mais caro. Vestido eu acho que é o que é mais caro. Você quer deixar elas que nem uma boneca muitas vezes. E aí é um negócio sem fim. Porque sempre querem mais, mais. E aí a mãe acaba sonhando junto com elas, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros revelou aquilo que todo mundo já desconfiava. Os pais gastam mais com as filhas do que com os filhos. E a diferença no valor pode chegar a 30%. As roupas femininas são as grandes responsáveis pelo desfalque na carteira dos pais. Tem uma renda, tem um bordado, tem um tecido diferenciado, uma mistura de tecidos. E isso faz com que a roupa, com a customização do produto, seja um pouquinho maior. Montamos duas opções completas de roupas para meninos e meninas. E essa diferença não está apenas nas cores. O guarda-roupa feminino saiu por quase o dobro do preço. O look do menino ficou por 270. O conjunto com a camiseta e com a bermuda e o tênis. Da menina ficou 365. É um conjunto de blusinha com bermudinha, o sapato e a tiara. A diferença é grande, né? E isso é com todas as idades, desde o bebezinho até a fase da adolescência.